Padre Fábio de Melo. Padre Fábio de Cogumelo. Fartos Melados. Padre Fartos Melados. A igreja do Padre Fartos Melados. Padre... Horrível. Fartos Melados. Fartos Melados. Padre Fábio de Melões. Pai do Fartos Melados. Pai do Bil. Agora pai do Bil. Bora, sobrinho do tio. Sobrinho do tio. Caralho, você que é tio já aí, muito, manda essa daí pro seu sobrinho, por favor.